Oi! E aí, Serejinha e Serejinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Lendário! E galera, eu tô começando o vídeo aqui fora, né? Perto da minha mini casa lindinha. Aqui, inclusive, eu fiz alguns acréscimos. Deixa... É, tá aqui. Eu coloquei glowstone aqui pra poder dar uma iluminada. Botei esses porquinhos do DecoCraft que são cofrios. Eles são pequenininhos, eu botei eles aqui porque eles são muito bonitinhos. Esse castelinho... Ah, muita gente falou, Serejinha vira clay soldier pra entrar lá dentro. Boníssima ideia, gente! Transformando. Olha que bonitinha eu! Olha só! Essa casa tá até gigante pra mim agora. Vamos ver se eu consigo entrar. Ai, eita! Ih, será que não dá pra passar? Ih, gente! Tá bugando. Parece que não dá pra passar, não. Deixa eu ver. É... Não dá pra entrar, não. Ai, que pena. Não consigo entrar. É, depois eu vou soltar a clay soldier aqui pra ver se eles conseguem entrar. Mas, enfim, gente. Depois eu vou trazer clay soldiers aqui. Ai, também eu tenho que mandar convite pros youtubers, né? Pra eles virem construir na minha mini vila também. Mas, enfim, gente. Por que que eu comecei aqui fora? Porque eu entrei no server e eu já dei de cara com isso. Mano do céu! Olha dentro da minha casa! Ah, eles estragaram tudo! Olha como que tá! Nossa, gente, vocês pegaram muito pesado. Não sabia que ia ser tão pesado assim, não. Olha isso, gente! Tá cheio de plantação dentro da minha casa. Terra. Meu Deus, deixa eu virar. Eu? Cadê eu? Fazer o que, né? Tem que acabar logo com isso. E me inventar até lotado de coisa. Olha isso. E tá cheio de porquinho. Cheio de porquinho. Olha isso. Eu quero saber se minha filha tá bem. Tadinha ela tá soterrada aqui. Oh, meu Deus do céu, gente. Deve pelo menos ter tirado a uninha daqui. Vem cá, filha. Mas acho que ela tá segura. Pera! Aqui é a pista do crime. Eu sei quem foi que devolveu. Ih, minha filha machucou. Oh, meu Deus do céu, filha. Vem cá. Vem comer o tiquinho, vem. Sai daí. Oh, meu Deus. Tadinha. Meu Deus do céu. Pelo menos eu ganhei um tanto de batata, não é mesmo? É óbvio, gente, que foi a malena. É óbvio. É batata. É malena. Muito malena. Cadê Snow White? Tá aqui, ok. Agora eu quero saber cadê a Cheryzinha. Olha isso, gente. É a minha casa. Isso era a minha casa. Era meu castelo Disney maravilhoso. Ai, meu Deus. Ok, a caminha da Luna tá aqui. Agora a Cheryzinha não tô vendo. Será que sequestraram a minha filha? O Poquinho tá aqui. Gente, cadê a Cheryzinha? Cheryzinha? Ah, não acredito. Sequestraram a minha filha. Será que foi só a malena que fez essa trollagem? Porque tem pouco. Ai, Cheryzinha aqui no meio dos blocos. Ai, meu Deus. Que engraçado. Gente, só um aviso. Não xinguem ninguém, ok? Não xinguem malena. Não xinguem outra pessoa. Seja lá quem for. Porque eu tô achando isso muito engraçado. Muito divertido. Eu adoro trollagens, ok? Quer dizer, não, não, não adoro. Mas é engraçado. Não significa que eu adoro. Por favor, não me trolem mais. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que limpar esse bote de coisa aqui. Ai, pelo menos eu tenho batata, né? É. Bom, eu vou guardar essas coisas no meu PCzão. Ai, e começar a limpar isso. É, o Jess e o Midas vão ter que me desculpar. Mas eu vou ter que matar essas cópias de Midas. Ah, é bom. Sabe por quê? Porque a Cheryzinha, não. A Lura tava precisando de ração. E a ração dela é feita justamente com carne de porco e peixinho. Então, muito obrigada pela trollagem aí, viu, Valena? Gostei muito, viu, Cheryzinha? Cheryzinha não. Luna. Luna vai ter comida por um ano e eu vou ter fritas. Eu amo batata frita. É a minha comida favorita. Muito obrigada. Gente, eu não sei se eu vou terminar de limpar a minha casa hoje não, viu? Não sei. Tá, nossa. Onde eu ia ter tirado a água antes? Sai, água. Sai. Ai, meu Deus. Mas foi muito criativa essa. Gostei muito dessa trollagem. Gente, guardem nas suas beijas esta visão. Olha a Cheryzinha e o porquinho interagindo. Gente, um desses porquinhos vão ter que ficar, né? É a Baby, gente. É a Baby. Cheryzinha encontrou a Baby. Então, você é a Baby. Deixa eu ver se eu tenho a M-Tag. Eu acho que eu tenho. Eu preciso salvar a Baby. Gente, olha o tanto de batata que eu tenho. Dois packs. Meu Deus do céu. Tenho aqui, ó. M-Tag. Ah, tem essas aqui do mod de vampiro. Só que eu não sei como é que funciona isso não. Então, eu não vou usar, não. É, vamos botar aqui. Nossa Senhora, filha. Calma. Baby. Cadê a Baby? Vamos ver se ela está lá em cima ainda. Baby. Oh, oh. Não sei mais quem é a Baby. É você? Eu acho que é ela que ficou por último. Baby. Pronto, gente. Temos a Baby agora. Então, muito obrigada, Malena. Adorei o presente. Ela gostou tanto das galinhas, gente, que ela resolveu me retribuir também com um presentinho. Tá vendo? Olha só. Transformou o castelo Disney num chiqueiro. Mas eu gostei, né? Linda. Gente, agora que eu notei que a Ana sumiu. Não estou achando a Ana. Eu ia pedir para ela passar um aspirador de pó aqui em casa. Acho que ela não gostou muito das terras e foi embora. Se alguém tiver alguma notícia da Ana, deixa aí nos comentários. Estou sentindo falta dela. Achei, Ana. Nossa Senhora, menina. Que susto que você me dá. Está presa no relógio, tadinha. Gente, quando eu achei que tinha acabado... Vim para cá. E olha isso. Olha isso, gente. Eu não sei quando eu vou terminar de limpar essa casa para fazer o vídeo para vocês. Vamos ver se é o que você tem mais novo. Ai, meu Deus do céu. Enquanto isso, gente, gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. O que vocês acham de eu mexer com o Witcher aqui nessa série? Porque eu estou muito com vontade de mexer com o Witcher aqui. Vocês querem também? Vocês têm que deixar aí para mim nos comentários. Eles falam assim, Cherry, mexe com as bruxarias. Mexe com o Witcher. Vire uma bruxinha do castelo Disney. Né, Pig? Ai, eles são tão bonitinhos. Mas... É. Estão servindo de comida para a Luna. Luna, meu Deus do céu. Ela está presa aqui no chão, gente. Depois eu vou soltar ela. Mas é mais seguro para ela ali embaixo por enquanto. Nossa, está agindo os meus coelhinhos. Mas eles estão por aí. Estão a salvo, gente. Não se preocupem. E eles também não morrem, tá? Então não se preocupem com eles. Eles só se dropam. Então é só soltar eles de novo. Eles não são vivos. Ai, meu Deus. Eu estou com medo de olhar aqui fora. Vai ter sido só na porta. Ufa, foi só na porta. Ai, meu Deus. Mas parece como a galera morreu aqui perto também, hein? Nossa. Deixaram um monte de túmulo aqui. E eu, hein? Bom, gente. Foi essa a trollagem. Parabéns, Malena, pela criatividade. E se você queria me atrapalhar... Parabéns, você conseguiu. Brincadeira, tá, gente? Foi muito divertido. Adorei. Gente, eu sou muito zen. Para conseguir me deixar brava, eu vou ter que passar dos limites, viu? Porque eu estou de boa, estou tranquila. Meus animais estão bem, então... É isso que importa. Agora vamos tentar salvar a Luna daqui. Eita, filha. Vem cá, mamãe. Filha. Mamãe está cheia de coisa aqui. Inventário. Não consegue te pegar, mas vem aqui. Anda, filha. Anda. Passa para cá. Nossa, tem muito buraco aqui. Eita. Vem, filha. Sai daí. Sai. Vai comer. Mamãe pôs ração para você lá. Você machucou. Castelo Disney está recuperado, gente. Está tudo ok. Tudo nos conformes. Tudo bonitinho. E agora... Cadê? Cadê? Luna, filha. Vem comer. Tem aqui ração. Tem ração aí, menina? Come. Bom, como eu espero muito que vocês queiram que eu mexa com o Itri... Eu mereço. Filha, para de arranhar. A mamãe... Mamãe está cheia de arranhado nos braços. Você só fica arranhando a mamãe com a Julida. Filha, filha. Filha, filha. Ops. Enfim, como eu estava dizendo, como eu espero muito que vocês queiram que eu mexa com o Itri... Aqui nessa série... Eu já vou começar a adiantar meu lado. Bom, que aí eu vou adiantando. E se vocês não quiserem que eu mexa com o Itri... Mano do céu, o que foi isso? Explodiu. Meu Deus, espera aí que meu coração parou. Gente do céu, vocês ouviram isso? Não explodiu nada. De onde veio isso? Meu Deus do céu. Faz pastrolagem. Não, não tem ninguém lá. Nossa senhora. Que susto. Mas enfim... Ops. Como eu estava dizendo... Nossa, eu até perdi onde que eu estava. Ah, tá. É, eu vou começar a planificar essa área aqui porque eu quero fazer um lugar bonitinho pra começar a mexer com o Itri... Com tema de bruxinha... De bruxinha kawaii. É. Quero fazer um tema de bruxinha kawaii. Nossa, esse som aqui tá alto ou não tá? Estão achando? Estão achando. Enfim. E se vocês não quiserem, né? Que eu mexa com o Itri aqui. Se vocês acham que o Itri não é tão legal assim quanto eu acho. Bom, enfim... Aí eu transformo essa área aqui em outra coisa. Mas a princípio eu tava pensando em fazer um bichinho fofinho com um chapeuzinho de bruxa. É, que vai ser uma casinha pra eu poder mexer com a bruxaria. O que vocês acham, hein? Hã? Hã? Bom, mas eu vou começar a planificar isso aqui. Ok, eu acho que essa área aqui já está boa o suficiente. É, eu sei que eu vou precisar de uma área grande pra poder fazer círculos em volta. Então eu acho que aqui seria a construção. Aqui assim. É, porque tem que fazer círculos em volta do altar pra alguns feitiços, alguns rituais. Então, aqui seria um ótimo lugar. Bom, eu vou começar a plantar as flores e as plantas do Itri que eu vou precisar usar. Vou fazer uma espécie de jardinzinho mágico ali atrás. Aqui é uma tela dona. Vou usar essa madeira linda aqui pra fazer uns pilarezinhos pro jardim. Essa madeira é muito bonitinha, gente. A sua cor é muito legal. Muito doida. Hum, talvez dê pra decorar com essas folhas também, que são bonitas. E já acabou minha tesoura. Ok. É, eu tenho outra. Bom, pra um pequeno jardim eu acho que ficou até legal esse estilo. Agora vamos encher a água. De água, vamos ir enchendo. Ai, meu Deus do céu. Gente, como é que vocês aguentam eu falando tudo errado desse jeito? Mineiro, né, gente? Mineirês. Ih, eu coloquei errado. Enfim. E agora eu vou plantar essas sementinhas que eu tenho aqui. Mandraka, principalmente porque pelo que eu andei mexendo, precisa de muita mandraka. No mod tem esse ovo. Eu nunca usei pra nenhuma coisa. Esse water é plantado na água. Vou plantar assim, espalhado, pra ficar bonitinho, né? Ih, deixa eu ver. É, eu acho que eu vou plantar uma linha de mandraka. Pra ficar bonitinho o jardim. Começar a ser uma pessoa organizada, gente. Aqui eu planto a outra, bela dona. E aqui eu vou plantar essa wolfsbend que eu tenho pouco. Não sei porquê. E é isso. É, bom. É... Não sei se eu planto mais, talvez, mas mandraka. Porque é uma coisa que precisa muito, então eu já vou plantar aqui mais. Isso. Do outro lado, misto. Ok. Agora isso precisa de um toque mágico. Claro que esse toque mágico só é dado com essas frosinhas. Eita. Eita, acho que o bloco que eu coloquei aqui, ó, não dá. Aqui dá. Tudo bem, vai ficar legal aqui assim, dos lados. Não precisa ser no meio. Vai crescer, vai ficar lindo. Beautiful. Vamos pôr do outro lado. Ih, essa lanterna aqui eu só tenho uma. Bom, vou pôr aqui. Isso. Ai, que bonitinho que tá esse jardinzinho. Não tá aquela coisa toda elaborada, mas tá bonitinho, né? Frozinhas lá da Betoland. Muito bonitinhas. Prontinho. Agora é só deixar essas florezinhas aí crescerem. E vai ficar lindo. Vai ficar show. Muito fofinho. Uh, gostei. E, bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo a resposta de vocês. Se vocês querem que eu mexa com o Itcher aqui, que eu seja uma bruxinha. Estou aguardando, hein? Pra continuar. Então, até a próxima, galera. Se gostaram do vídeo, é muito importante que deixem o like. Não se esqueçam. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí